Música Lio-Russi consulta especializado e arro hospital PESARC, médico especialista ciro-russicina, detecta população timor-leste, maioria sofre moras lá da etanesa, diabetes, hipertensão, colesterol no moras voan. We found the... Deputado de comandante da missão, Lio-Sue-Jung Hateten, visita PESARC mais timor-leste durante o loronghito, o que foi tratamento da população timor-leste e arrolaram. PESARC fornece tratamento durante o loronghito e a parte de iracné. Tratamento da limita para rolar andeite. E a nossa equipe médica ao tratamento, Lio-Russi fornece diagnóstico no tratamento da ema local. Membro da organização Sineza Sira, no Sine Sira, deve ir a redir. E a consulta especializada, Lioran I, no Daruag, médico especialista Sira, atende paciente Rihon Ruaresin. Ropis Arca e o médico atosida Ressin no Ia Departamento Rua Nulo Ressin. Santina de Jesus, Tomás Suárez, Jemen. Santina de Jesus, Tomás Suárez, Jemen.